Freguesia da Sabacheira Esta nova área será instalada em terrenos que presentemente são de privados, junto do IC9 e da Estação de Fátima. Aquilo que eu sei, estamos a falar de uma zona, não é zona industrial, é zona de indústria e serviços. A designação é importante no sentido em que, uma, o município é obrigado a criar as infraestruturas para a implementação das empresas e a outra, há um plano de base, mas cada empresário tem que criar as suas condições reagentes pelo plano de base. E estamos a falar de terrenos privados, que neste momento, uma boa parte deles já foram adquiridos por empresas. Algo que me deixa, que me deixa satisfeito, porque não foi para especulação, que era algo que me preocupava. Dado que, quando surgiu a notícia, houve logo aquele burburinho de, bom, agora se calhar os terrenos que tinham um valor, vão ter outro para especulação. Não, foram adquiridos, sendo a área grande, muito grande, engana-se, quem pensa, como eu já ouvi, ah, já foi tudo comprado. Não, a área é enorme. Uma parte, mais junto à Nacional 113, entre o nó do IC9, a caminho de carregueiros, já foi adquirida por vários empresários e todos eles estão ansiosos por poder começar a trabalhar o terreno e a fazer algo. Mas, primeiro o PDM terá que ser aprovado e depois terá que ser feito um plano para aquela zona. Neste momento, a realidade é que os empresários, vários deles compraram e querem começar a trabalhar o quanto antes. O que me deixa feliz, porque, quer dizer, temos ali a Estação de Fátima, que, de uma forma ou de outra, pode trazer várias potencialidades, como já teve no passado. Temos o nó do IC9, não vou dizer que é só mais valias, mas, quer dizer, eu percebo a vontade que os empresários tiveram, a vontade e que foram mesmo para a frente e que fizeram os investimentos que tinham a fazer, para criar ali algo de importante, porque do nó do IC9 é um saltinho para qualquer lado na zona centro. Quem é que terá a responsabilidade, então, de criar infraestruturas para esta zona de indústria e serviços? Será um processo que haverá exclusivamente aos empresários ou que também haverá, eventualmente, o envolvimento do município? Terá que haver um envolvimento em todas as partes, se bem que os empresários, acima de tudo, têm que chegar-se à frente. Passa-se, assim, esta expressão. Mas vai haver, com certeza, um envolvimento de todos, porque é uma mais-valia para todos, seja para as populações locais, seja para o município, seja para todos. É uma mais-valia para todos. Em termos de setores, o que é que poderá ali ser implementado, digamos? Que áreas de atividade? Sinceramente, eu não vou querer especular, nem me cabe neste momento, mas há partida qualquer um. Não há, que eu saiba, mas estou a falar sem conhecimento de causa, neste momento é uma expressão de um leigo, penso que não há limitações, a não ser aquelas que o próprio PDM venha a impor para o local.